Macaco dianteiro Não dá Não dá Esse aqui eu tô pensando Macaco dianteiro 17 com 97 ali Não tá ruim, tá ligado, velho? Eu acho Nossa, isso aqui Acabou aqui pra nós Acabou aqui, velho Uma temporada Eu vou trocar esse aqui Que o bicho precisa descansar Eu ainda não vou pegar Eu vou deixar só lá Aqui é isso São mais duas provas, né? São mais duas provas aí, velho Entrevista sim Depois da vitória, estamos nos perguntando Algum comentário sobre Eda? Eu adoraria ter Jôme na equipe Na equipe Com certeza, velho Ó Olha aí, ó Legal, hein, Eda? Beleza Porque a gente vai precisar, velho Deixa que, inclusive Deixa eu ver os talentos aqui Quem que apareceu Corrida europeia Tá tudo na fila Tá tudo na fila aqui Tá tudo pra caramba na fila Oportunidade publicitária Aqui, né, já faz um tempo que observamos o Falco E achamos que ele é uma pessoa Um exemplo perfeito dos valores Gostaria de pedir um favor Poderíamos deixar usar o Falco Nas próximas campanhas? Cara, ele vai dar Um poder de voto mais um Ele vai tá com um joguete publicitário Eu, cara Seu desejo é uma ordem Eu vou liberar, velho Eu vou liberar Mais 500 Ó Eu sei Que é duro, velho Eu sei que pro Falco é duro, ó Joguete publicitário Ele dá mais negociabilidade, tá ligado? Dá mais 25 aí De negociabilidade Por oito semanas Ele vai pra 91 A moral dele cai um pouco Mas, ó A gente tem Oito semanas Vai terminar essas duas corridas A gente tá com as três estrelas aí E é isso, velho Ah, marionete, né? Mas, pô Não tem muito o que fazer, velho Deixa eu ver É... Carro Vou botar aqui Só pra não Dizer que não Só pra tá trabalhando É Eu 152 Depois 94 É isso Não vai Deixa eu ver Deixa eu ver Peraí Ó Freio 64 Eu sei que eu já fiz isso Mas, deixa eu ver Aceleração 65 Não tem Freio Tá muito mal Freio é hip É... Motor Tá 100... Motor 151 Eu consigo fazer um motor mais pá Que esse Velocidade máxima mais 25 Velocidade máxima mais 40 Velocidade máxima mais 50 Velocidade máxima mais 60 Ele tá quanto? Ele tá quanto? Quanto que tá o nosso motor? Ele tá 151 Peraí, ele tá 151 A gente bota mais 40 pro máximo A gente tá em que... Qual é a data que a gente tá? 13 do 10 A gente bota 40 pro máximo Mais 60 40 5 Caramba Vai gastar 2 milhões 2 milhões Mas vai ficar 191 esse motor, velho Caramba 191 191, velho Quanto que tá agora? 151 A caixa de câmbio Tá 102 Deixa eu ver a caixa de câmbio Caixa de câmbio Eu acho que não vai ter muito o que mexer, velho Caixa de câmbio é isso Já tá 102 É isso É... E aí a suspensão tá 94 Suspensão Olha aí, ó Parece bom, hein? Vai pra 134 Pro mais 1 milhão Tá legal, hein? Eu acho que aqui é vai, velho Essa dá, velho Eu vou fazer Pra eles só ter a certeza Mais 50 Mais 50 25 É isso, velho Essa aqui eu vou fazer Beleza Voto político Seio de cara virtual, hein? Seio de cara virtual e real Mano, pra mim tanto faz Eu vou me abster, velho Eu vou me abster Aprovado Beleza Não tinha muito o que eu fazer Tá ligado? Campeonato Seio de cara Pô Beleza Não é muito bom pra gente Mas Nem teve muito Seio de cara Tá ligado, velho? Beleza Aqui é uma peça Aí A gente tem que melhorar A peça aqui Esqueça tudo E bota aqui Essa de 134 Joga pra cá Dois dias Caramba Já dois dias antes da corrida É, não tem Não sei se eu uso a outra Essa daqui É razoável Vai Eu vou usar Vou tomar punição Vou Vai trollar A gente tá bem na temporada Tipo de pit stop Penúltima corrida do ano, hein? Problema com outro piloto Ei, Totó Amanda Cavalcante Tem sido um pesadelo Não só de falar mal de mim O tempo todo Mas não tenho competência Personalidade agressivo Outras Mano Eu vou botar Trabalhador, velho O André Gomes Ele tem o que já? Ele é narcisista? Eu vou botar Trabalhador, velho A gente nem vai ficar com ele Podia ter vindo pro outro, velho Podia O André Gomes Ele é Abaixa a cabeça, velho Olha lá Relacionamento Preparo físico Mais um Nossa E relacionamento Piloto Mais 15 É o trabalhador Tá faltando dois meses Podia ter vindo pro outro, né? Podia ter vindo pro Falco Esse dilema aí Tempenho completado Décimo segundo O superior Corrida de 13 voltas Cara É décimo segundo O superior Esse sexto O superior Tá caramba, velho É Vamos arriscar, velho Vamos arriscar o sexto O superior Aqui não tem muito o que fazer A peça vai ficar como tá Não, não vou colocar essa peça aqui, velho Não vou, velho Muito, muito risco E é isso Vamos sonhar Vai dar ruim Colocar a peça Essa peça aí Ainda mais no carro Que a gente vai mandar bem Aí, tipo Ele vai perder posição Vai ser todo um dilema, velho Vamos acalmar, velho Um salve pro Altmuka Altmuka O Tico O Vovô Dodis O FG Coliveira O Guerreiro Sayajin Didico Tamo junto, viu? Aqui, velho Vambora Milão Pista B Cara Plão Pista B Tem muito o que fazer, não Vambora Acelerado fica pra próxima temporada Então, a gente tem A gente tá A gente tá Tá bem, velho A próxima temporada Eu acho que a gente vai ter um carro aí Competitivo, velho Eu não sei se vai dar pra gente brigar Pra subir na segunda temporada Mas a gente vai tentar, velho Eu vou A segunda temporada A gente vem pra tentar brigar aí Pra subir, velho Tá O Gomes 92% Não tá ruim Vamos botar assim Só pra ver como é que fica Só pra ver como é que fica E aqui, ó Aqui As coisas estão melhor 96% Beleza Tá, já vou trazer de volta Trazer de volta Aqui A gente vai pegar O esquema Beleza 95% Tá ótimo Tá ótimo Será ótimo É isso aqui, velho Não é possível É isso E aqui 94% Ou seja Tava ótimo Aqui 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 Peraí Aqui Beleza Vamos trazer de volta Trazer de volta Tamo botando carinho Aqui, hein Tamo botando carinho Quero ver Se vocês falarem Que o carinho Não tá sendo colocado 24 segundos Restantes 97 Ah, não precisa nem mandar Aqui, ó O carinho Foi colocado Aí Beleza Então, ó Aqui era 97 A gente já sabe Que é Pra cá Aqui também Tá 100 É 13 voltas Não tem chuva Não tem chuva 10 a 12 Aqui a gente já sabe Como é que tá o esquema Aqui Vamos, ó Carregar Milão Pista B Eletra Essa é de 96 E bota Essa F3 99% Beleza Pneu Branco Mano, eu vou com o amarelo Eu vou com o amarelo Amarelo É Puro Irregular de corrida Irregular de corrida E pneu médio Pra ele Que ele tá com pneu médio Aqui Ataque Ataque E vambora Vambora Não, treina Cunha Vai pro outro Pra ele não faz diferença Porque a gente não usa O pneu No Falco O Grande prêmio de Milão Na Itália Pro Falco Não muda o pneu Pro Gomes Muda Vamos ver Ele precisa segurar Sete voltas Com esse pneu Né Esse pneu É de 7 a 9 Eu vou de neutro Eu vou tentar Segurar ele no neutro Vamos ver O que que acontece Né Vamos ver O que que acontece Aqui pode ser 4x O Gomes Tá segurando bem Lá na frente O Gomes Quando ele começar a cair Vai cair de vez Né Olha lá Segurou Então segurou Legal Segurou legal Olha lá Caramba Em Falco Esse pneu Esse pneu amarelo De 13 voltas De 13 voltas Vamos embora Aqui vamos acelerar Não tem muito o que fazer Não tem água Não tem água na pista Não tem água na pista Nem vai ter Ó O pessoal já tá começando Speedstops aí Beleza 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 É isso aí Aqui ele entra com 1.0 É Cara Eu não sei Pneu amarelo Correndo assim Ele não tá mal Velho O Falco não tá mal Não ó Vem os speedstops Aqui ó 0.07 Aí coloco o pneu branco Pra terminar 5.07 Condição da peça 9 segundos Pneu aí Só Confirmando Beleza O Gomes tá em quarto A gente tá em quinto A gente tá 13 segundos De quem não parou Tá ruim Não tá ruim Ó Aqui Eu vou pra agressivo Opa Sem ultrapassar O setor 2 Já bateu Já bateu Beleza Ó Tamo em primeiro Stop the count Aí Vão faltar 6 voltas Depois Cara Aqui eu venho Com o pneu branco Porque aí já vai tá Mais aderência Vamos aqui E aqui A estratégia do pitch Eu venho de equilibrada 6 segundinhos Branco Pra gente não matar Aí por 1 segundo Vai dar chance Ó Tá errando tudo O pessoal tá errando tudo Caramba Pit stop Olha aí 12 segundos Do pit stop Horroroso Pera aí Horroroso Que legal Que legal 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 hein Coração valente E aí ataca Ó aí Cara A gente sai na frente Ó Com mais combustível Com mais tudo Sai no legal Velho O Angel Heart Aí tá O coração valente Tá forte A gente A gente vai brigar Vai brigar Aqui Vamos acelerar Não tem 14º 15º Vocês estão matando O Gomes A realidade A realidade Do mundo Cão É que vocês estão Matando O Gomes 3 e 14 Beleza Tamo em cesto Tamo em cesto E ainda tem 3 pra parar Tá ligado Eu não A gente não vai segurar Esse cesto Velho 2.04 A gente não vai O pessoal saindo De amarelo Pessoal saindo De amarelo É Como guloso Velho A realidade É que a gente Foi guloso Aqui Rolou a Rolou a gula André Sábado Abandonou Peraí 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 E ele tava Na nossa frente Peraí Legal Ó Última volta A gente chega Com 0.0 Opa Ah Velho O bicho Travou E a gente Vai ser passado O Bergkamp Saiu da pista E travou Nós E foi embora E olha aí O que aconteceu Brasil Olha aí O que aconteceu Tá sem pneu Aqui O Gomes Em 10 Terceiro lugar Tá sem pneu Ah velho Pô Era melhor Ele não ter saído Da pista Velho Era melhor Ele não ter saído Da pista Velho Não Acabou o pneu Do Gomes Acabou a gasolina O Gomes Vai ser punido Estão roubando A G3X Velho Estão roubando A G3X De novo Mais uma vez Prejudicado Claudião Mais uma vez Prejudicado Velho O jogo tirou Mas tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ó o Gomes Sem pneu Tá aí Tá aí Legal também Tá aí Guerreiro Não foi ruim Eu acho Guerreiro Guerreiro O Gomes É guerreiro Guerreiro O Faltor Terminou Em oitavo Duríssimo Né Não É Patrocínio Mas cara O que Que rolou Ali Foi uma Atrocidade Velho Deixa eu Dropar Uns subs Para os senhores Olha É brincadeira O negócio Desse Velho Tá aí É duro Velho Continuamos Ó A gente tá brigando Aqui A gente vai Para a última Corrida Para o tudo Ou nada Eu acho Que aqui A gente chegou Em sétimo Pelo menos Chegou em sétimo Não Faltou pneu Faltou estratégia Faltou tudo O pneu gastou Ó Chegamos em sexto Chegamos em sexto Velho Chegamos em sexto Aí Velho Beleza A falência Chegou Não tamo Tão mal Velho Tamo Tão mal Tamo Muito seguro Não dá Para pedir O fundo Da presidenta Alerta Já deu O fundo Para mim Essa temporada Entrevista Sim Sábado Da Firebird Tem uma corrida Desastrosa Ele é um PS piloto Não pode dizer Que o resultado Surpreendeu Eles tiveram azar André é um excelente piloto Aí ó André é sábado Aí O problema é Piloto horroroso Velho Ó Vamos ver Aqui Tipto top É o jogo Tá dando Uma Estrolada Aí Mandaram Um de 71 De 76 E um de 85 O jogo Ele não vai Aliviar para nós Tá ligado Não vai A gente vai ter Que terminar Ó lá A realidade É essa Na última Corrida Do ano A gente Vai ter Que terminar Aqui Com Caramba Esse cara Aqui Já foi Para quinto Para sexto A última Corrida Do ano Aí É isso Que está Tendo Velho Não vou Contratar Tá ligado Não vou Contratar É de falido 11 segundos Cerco do carro Tá aí Se viesse Um cara Bom Tá ligado Deixa eu ver O carro Beleza Tá tudo Feito Aqui Motor Caixa de câmbio Agora Essa daqui Já está 134 É isso Já Férias Para a fábrica Viu Pode sair De Natal Já estamos Em novembro Quem está Trabalhadores Da fábrica Vocês estão Dispensados Esse ano Aí E aí A Última corrida Se aproxima Que é onde tudo começou Mar negro Começa E termina No mar negro Ó Contratos Contratos terminando André Gomes E José Domingo José Domingo Está terminando Aí Que é o piloto Reserva E o André E o André Gomes Apá Os ratão Estão brigando Aqui Os talentos Estão indo Entendi Ó Beleza São 15 voltas É 12º Ou superior Não tem muito O que fazer As peças Não tem o que fazer Corrida Limpo Treino Chuva Não tem o que fazer Ai ai Mas valeu né Uma temporada Aí Uma temporada Um salve Pro Max Todente Gamer Tamo junto É o Vitor Só da Caustica O Gustavo O Olegário Play Uma temporada Velho Valeu né Valeu Vamos ver Mar negro Pista A Mar negro A Pneu branco O Falco A gente nem está usando As peças Velho E o Falco Um bom piloto Aí Velho Ó Vou pegar água Rapidinho Pera ai Pará Pará Gr Sergei Ideal Tilla rar Pera Filho Prheure Porra Amém. 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 Peguei uma bananinha também. Como é que estamos? Hum. Muita chuva, hein. Hum. Vou trazer agora. Tô nem vendo. Vamos ver. Excelente. É isso. É isso. É isso aqui. Estamos bem, velho. Estamos bem. Pronto. Bananinha. Bananinha. É. O pneu. O pneu não tem muito o que fazer, mas da corrida vai dar. Regulagem de corrida aí vai rolar. Última corrida do ano. A direção tá muito melhor. Beleza, ó. Dá o forço para estar correto. Podia ter uma chuvinha agora, hein. Ah, uma chuvinha. Uma chuvinha. Não tem. Deixa eu ver. Não tem chuvinha, não. Ó, 96. Eu vou aceitar esse 96 no Falcon. São 15 voltas. Pneu branco, largando da sétima colocação. Aqui, 95, também vou aceitar. Pneu branco. Beleza. Conhecimento. Vamos colocar o guru aqui. 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 Vamos colocar. Nossa. Lenda dos box. Todos os pitstops são... Todos os pitstops são um segundo mais rápido. Cara. É muito... Isso daqui é uma porcaria, né, velho. Isso daqui... Isso daqui... Isso daqui nada. Vamos correr, velho. Chegou a última corrida do ano. Vamos correr, velho. Chegou a última corrida do ano. Vamos correr, velho. O Falcon vai passar alguém nessa largada? Muita gente de pneu branco, né? Pelo menos, vamos tentar correr, velho. Tem gente tirando pneu lá da frente. Vamos tentar sustentar aqui. Legal, hein? Legal. Cara, o André Gomes está se segurando como pode, né? Aqui, o Falcon está sendo engolido. Engolido. O Falcon está sendo engolido. Vamos botar laranja. E aqui, vamos botar médio. O Gomes também vai ser engolido, velho. O Gomes também vai ser engolido, velho. Está muito equilibrado, velho. A realidade é que a Eco 3, ela é dura, velho. E o pessoal, nessas últimas corridas do ano, estão com o carro voando, né? Peça pra caramba. A gente... Olha, é décimo segundo ou superior? 1.19 1.56 1.61 É... Eu acho que eu acelerei demais ali, velho. Eu acho que o Gomes, a gente acelerou demais. Vamos ver o que que vem. Espera aí. Tem gente que vai parar agora, né? Tem gente que vai parar agora. 11 voltas. É melhor ele parar agora, velho. É melhor ele parar agora. Vai ter gente que vai parar agora. A gente preenche. O pneu já bota outro branco. O combustível está aí. Calibrada. Se nós não parar ele agora, a gente vai matar ele, velho. Pode ter certeza que vai ter gente que vai parar agora também, velho. Olha lá, o sábado parou. Olha lá, tá vendo? Muita gente parando agora. Foi melhor. Aí pit stop aqui. Combustível. Volta 1. Condição da peça. Equilibrada. E é isso. E aí, ali a gente vem no médiozinho. Beleza. Estamos dentro do objetivo do patrocinador. Ó. Estamos dentro do objetivo do patrocinador. Vem pro pit stop. Vamos ver o trabalho de pit. Um dos últimos pits aí da temporada. Bem feito. Bem feito. Legal. 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 Legal, velho. Olha aí, velho. É isso, velho. O André Gomes está em 15º. A gente não matou ele tanto, velho. Não matamos ele tanto, velho. Tem pit stop rolando agora. Pode botar o 4X aí. O Angel Heart. Duro, velho. Aí a gente precisava ter feito mais uma grande corrida essa temporada, tá ligado? Mais uma grande corrida, assim, pegado um pódiozinho. Se bem que a gente pegou uma dobradinha esse ano, né? Já não é ruim, né? Correto? Dobradinha 19, 20 não. Dobradinha primeiro e segundo, velho. Pegamos uma dobradinha aí de primeiro e segundo. Eita, 1,21. É 0,89, peraí. Faltar 6 voltas. É, o bônus vai ter que parar, velho. O bônus vai ter que parar. 0,08, preenche, volta 1, dá 5,08. Pneu vem pra mais um branco. Condição da peste tá tudo aí. Estratégia equilibrada também. E aqui, ó, menos 0,28, não. 0,11. Pit. Vão faltar 5 voltas. Preenche. Pneu branco. Cara, vou botar aqui a veloza. Vamos botar a veloza. Último pit da temporada. Último pit da temporada. Vai na fé, velho. Vai na fé. Caminho oitado, velho. Sem erro, hein. Beleza. Legal. 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 Décimo quarto. E aqui é fichésimo. Décimo nono. Décimo nono. A Santana tá arrumando. Pit stop com conserto. Legal. Não, inimigo do pneu amarelo. Mas, velho, nosso carro... A gente desgasta muito o pneu amarelo. Esquenta muito rápido o nosso pneu amarelo. Nosso carro é o pior, velho. A gente já tá fazendo milagre. Equipe ruim corre com pneu ruim, velho. É, é duro. Tamo aqui. Vamos de 2x mesmo. Tá fritando. Bateu, hein. Bateu. Ó. Foi. Não teve. Pô, se tivesse... Não ia mudar muito o centro de carro também. Tamo dentro da meta. Dentro da meta. 2x266. E são duas voltas extensas. É isso aí. Cara. O pessoal vai parar aqui ainda, ó. O pessoal vai parar. Eu não sei o que tá rolando. Só um segundo. E assim ficou pronto. Porque eu não sei o que está rolando. É isso aí. Não sei o que tá rolando. E aí Não sei o que tá rolando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto